Música Olá! Oi! Começando mais um resuminho pra vocês Sim! Esse é um resumo especial, não? É muito especial Hoje é um dia super especial Hoje é meu dia Meu, não é seu E de todas as moças que estão assistindo De todas as pessoas que vão chegar aí são mulheres Exatamente Feliz Dia Internacional da Mulher Para todas vocês Que estão assistindo E para você também, Gordila Obrigada! É Happy for you too, Fran! Happy International Women's Day! Thank you! Yeah! Daryl! I am a woman! Where is Daryl? Hear me, Roy! Where is Daryl? Where is Daryl? For you Where is Daryl? I want Daryl Where are you, Daryl? Where are you, Daryl? Where are you, Daryl? Happy Women's Day! Oh, International Women's Day! Oh, yes! That's right! International Women's Day! Happy International Women's Day to you! Mano, que nome grande! Queremos dar aqui um feliz aniversário também para minha irmã! Tudo de bom para você, mana! Que você tenha um bom dia! Eu sei que já passou a data, hoje não é exatamente dia 8, mas... Hoje é dia 8, mas vocês estão vendo este vídeo em outro dia! Felicidades, tudo de bom, muita paz, muita saúde! Feliz aniversário, cunhada! E vamos dizer uma coisa para ela? Sim, para sua irmã! Feliz aniversário, sweetie! Espero que seu pequeno garoto fique melhor, mais tarde! Beijos! Feliz aniversário, cunhada! Espero que o seu dia tenha sido super especial e divertido! Espero que você tenha comido muito bolo! E espero que você me mande romper a ação do seu bolo! Manda, não, que ela já está bem fofa! Olha aqui! Beijocas! Ui! Ui, desculpa! Markley, diz feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Markley! Ei! Vamos assistir um filme, talvez... Não sei... Mas se a gente for assistir, vai ser... I am Legend! E se a gente for assistir, vai ser um filme! Ok! Oh, de novo! Curtiu o filme? Curti, curti! Nós assistimos... Eu sou a Lenda, não sei se você já falei... Eu vou dar cinco pipocas, porque já é a terceira vez ou segunda vez que eu assisto esse filme... Vamos ver o que a Gabi acha, tá bom? E ela vai falar também quantas pipocas ela dá no filme... E depois a gente vai falar rapidinho sobre o último episódio do The Walking Dead... Eu curti o filme... Eu assisti os dois finais... Temos o final principal... E também temos um final alternativo... E nós assistimos os dois... Não dei spoilers, claro... É, não vou dar spoilers... Mas eu acho que eu prefiro o primeiro... E o principal... O original, né? É, o original... Eu acho que aquele final acabou com mais esperança... Não somente para certas pessoas... Mas para o mundo inteiro, entendeu? E para quem já assistiu o filme... Sabe do que você está falando... Exato... Mas eu também achei interessante o segundo final... Quantas pipocas? Cinco! E o episódio... Que episódio foi esse número 12 da sexta temporada de The Walking Dead, meu camarada? Eu quero saber quem falou aquilo no final... É, gente... Quem assistiu já o último episódio... Sabe do que a gente está falando... Quem não assistiu, vai assistir... A gente não vai dar spoilers... Não... Eu acho que a parte... Eu tinha falado no último episódio que a gente assistiu... Que a coisa ia ferver... Ferveu... Mas eu acho que agora que... Agora que vai ser pior... Né, Gordinha? É, vai ser... Eu acho que algo muito ruim vai acontecer... Eu estou louco para que chegue logo... Segunda-feira que vem para a gente assistir... E... Quem não assiste The Walking Dead, mano... Na moral... Vai lá... É... É a melhor série... Para mim... Não, assim... Para mim é Breaking Bad, que eu já assisti tudo... E The Walking Dead está junto ali... Breaking Bad é melhor que... Está no mesmo nível... A história, tudo... Para mim é igual... Para mim The Walking Dead é melhor... Mais uma coisinha que eu esqueci de falar no... Resumo anterior que saiu sobre a câmera... Eu fiquei super impressionado... Com a entrega... Tá? O prazo era para ter chego no dia 11 de março, galera... Uhum... Era para demorar mais ou menos duas semanas... Um pouco menos... Demorou três dias... E ela veio de longe, mano... E não pagamos extra... No Brasil, que eu lembro... Quando eu comprava as coisas... Às vezes passava da data e não tinha chego ainda... Uhum... Sério... Eu... Eu também... Eu... Nem meio eu esperei isso... De verdade... É... Eu achei muito... Muito incrível... Fiquei feliz... Estão te vendo aqui também... Não é para mim gravar... A polícia está me procurando... Relaxa, relaxa... Olha quem está invadindo de novo a live no Yonal, galera... Para de me gravar... Por que não pode te gravar? Porque não pode... Não pode... Não pode mostrar meu rosto para todo mundo... Posso deixar a galera dar um salve no canal, então? Pode, né? Melhor, melhor... Galera, dá um salve aí, galera... Para aparecer no canal... Salve para o Igor... Rafael... InfoTV... Wesley... Andressa... Nunca... Tranquilo, tá favorável... Tá tranquilo, tá favorável... Tá tranquilo, tá favorável... Suja aí, Lão... Vem... Ué, por que tu estava dançando? Eu não estava dançando... Eu não danço... Ah, entendi... Esse cara é muito chato... Oi? Gordinha, foi da hora a live, né? Foi, foi divertido demais... Quero agradecer a todo mundo que compareceu lá no Yonal... Foi muito legal... Foi... E agora a gente está indo comer... Num lugar, acho que... De comidas asiáticas... Uhum... E fazer algumas compras... Vamos com nós? Vamos! Simbora! 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 E aí, Lão... Já estamos aqui comendo... Olha só... Então, galera, aqui é um bufezinho, né? Igual aquele que a gente foi do outro lugar, qual o nome? Rebate... Sim, é comida asiática e tudo mais... Só que aqui é um pouco menor, né? É, tem menos opções... Uhum... E é um pouco mais barato que lá... Uhum... Uhum... E eu acho que foi R$9,99 por pessoa... Uhum... Muitas pessoas perguntam, né amor? Sobre bebidas alcoólicas... Nós não bebemos... Mas nós vimos preços ali de Budweiser... Dois dólares ou três por aí... Tinha outras bebidas por três dólares... Garrafas... Uhum... Aqui, um pound dá meio quilo no Brasil, mais ou menos... Quanto que tá um quilo, tá? Meio quilo... Um pound... No caso, meio quilo aí no Brasil, tá bom? Cinquenta e sete cents... Uhum... Olha isso... Cinquenta e sete cents... Diga pra gente aí... Quanto que tá a banana no Brasil... É uma coisa que eu acho muito interessante aqui na Páscoa... Isso eu nunca vi no Brasil, tá? Se tem... Desculpa... Só vejo essas coisas na época de Natal, né amor? Aham... Essas paradas pra pôr nas portas, ó... Tá vendo? Tem esses aqui que é bem parecido com o do Natal... E uns com formato de coelho, ó... Tá vendo? Pra mim isso é gato, se não é coelho... Ah, e também tem... Tem sete cents aqui... É... Quanto... Quanto é cada um desse, amor? Então tudo é R$10... Tudo R$10... Esse aqui, ó... Vaseline... É um creme muito forte, tá? É muito... É muito bom... E... Seiscentos ml, tá? E... Cursar pelo R$5.84 Não é uma marca tão... Aqui é muito conhecida essa marca? Uhum... Mas não sei se tem no Brasil... Digam aí, eu não sei... E se tiver, falem pra gente quanto que é o valor... Hum... 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 Eu sou... Que isso? Tem gente olhando... Oiii... Oi... Estamos aqui almoçando sexta-feira... Estamos aqui almoçando sexta-feira... Estamos com o fome... Exato... Uhum... Conta até cinco, baby... E nós estaremos andando... Eu não consigo comer tão rápido... Tecnologia, querida... É verdade... Um... Dois... Foi! Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E vai ser super legal... Só que não... Não... Andamos pra caramba, né, gordinha? Andamos sim... Com esses barulhos gigantesos maravilhosos... Eu amo... Então é isso, gente... Hoje foi esse resuminho pra vocês... Esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado... Né, gordinha? Sim, gordinha... Se você curtiu... Então curti... Já sabe o que fazer, né? Curtiu, curti... Compartilha pra mais amigos... favorita, comenta, se inscreve no canal se você não chegou agora. Exato. Tamo junto! Misturado! Com essa bela paisagem. E esse barulho de ganso. Tchau! Tchau! Tchau!